E aí bananinha, por você já fiz de tudo pra tentar ficar contigo Saí do meu Goiás, fui lá na Bahia Alô meu amigo Marão de Cada Nova Minha amiga Jade Calim e a sua mãe Ana lá do Estado da Bahia Alô meu amigo Sidão, Aliette e o Romário Doido do Estado de São Paulo Se alguém me vem chorando e perguntar o porquê Se ouvindo vou responder é por causa da baiana A sua pele morena, corpinho de violão Aqueles olhos verdes conquistou meu coração Por você já fiz de tudo pra tentar ficar contigo Eu saí do meu Goiás e fui morar lá na Bahia Meus amigos me condenam porque estou bebendo assim É por causa da baiana que não quer saber de mim Meus amigos me condenam porque estou bebendo assim É por causa da baiana que não quer saber de mim E destino complicado que eu tenho que seguir De todo jeito que eu tentei a sua família não aceitou Alô Rodrigo, aquele abraço Alô Janildo, Chico e Rogério, aquele abraço menino Que parecia mais bonito, chega pra cá meu amigo Reizinho Meus amigos Gustavo e Luan, deixa comigo Quero dedicar pro meu primo Belmito O cara que tem paixão no peito, segura aí menino Se alguém me vê chorando e me perguntar o porquê Sorrindo vou responder É por causa da baiana Com sua pele morena, corpinho de violão Com seus olhos verdes conquistou meu coração Por você já fiz de tudo pra tentar ficar contigo Já saí do meu Goiás e fui morar lá na Bahia Meus amigos me condenam porque estou bebendo assim É por causa de você, mulher que não quer saber de mim Meus amigos me condenam porque estou bebendo assim É por causa de você, mulher que não quer saber de mim É pra destino e grato que eu tenho que seguir De todo jeito que eu tentei A sua família não aceitou É bagaço, meu menino E quero dedicar esse modão pro meu amigo Ariel Cavouca apaixonado de Caldas Novas Segurei o menino A sua família não aceitou